O aplicativo mais usado no Brasil, o WhatsApp, anunciou hoje novas mudanças. Agora vai ser possível sair de grupos de forma silenciosa, ou seja, sem ser dedurado para todos os outros participantes da conversa. Além disso, tem mais duas novidades com o objetivo de aumentar a privacidade. Escolher quem vai ver quando você está online. E também bloquear a captura de tela e mensagens de visualização única. Então não vai ser mais possível fazer capturas de tela daquelas fotos enviadas para serem visualizadas uma vez só. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. E você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade. 24 horas por dia.